Olá, meus amigos! Hoje o Cidade Mais veio acompanhar a live do músico Renato Teixeira, que terá arrecadação de doações para o Hospital de Amor. Um evento lindo, com música da melhor qualidade, com arrecadações para esta obra tão importante para a nossa cidade. Vem conferir como foi! Renato, seja muito bem-vindo ao Cidade Mais. Estamos aqui com o anfitrião dessa noite. Renato, o que seus fãs podem esperar para esta live, para esse show de hoje à noite? Bom, nessa live que a gente vai fazer é aproveitar os 43 anos da Fundação do Estado para a gente comemorar essa data homenageando nomes da música do Mato Grosso do Sul, que geralmente aqui se fala muito das paisagens, da fauna, da flora, das belezas naturais e a gente esquece os personagens desse Estado que nesses últimos 43 anos fizeram pela música brasileira coisas maravilhosas. O Nem Mato Grosso Não É Pouco, é um artista de um peso enorme. A gente tem o Teló, o Teló é um artista mundial, a Tete é uma cantora maravilhosa que quando ela canta parece que o Pantanal canta junto com ela. Enfim, uma série de artistas magníficos. Vamos bater lá em Zacarias Mourão, um outro craque. Enfim, tem muita riqueza humana dentro desse lindo Pantanal. É isso que nós vamos homenagear hoje. Vocês acompanham daqui a pouquinho essa live especial aqui em Dourados com Renato Teixeira. Estou aqui com o meu amigo, doutor Nélio Caetano, que é o grande idealizador desta live especial. Doutor, o que te motivou a fazer essa live com a arrecadação de doações para o Hospital de Amor? O Hospital de Amor já é uma motivação que a gente vê o Henrique falando na televisão, a gente já se emociona. Isso vai passando para todos. A gente convidou os amigos, a live é um conjunto de amigos que Dourados deu um passo hoje muito importante com esse renome nacional que é Renato Teixeira. Eu sou suspeito a falar que já virou da minha família, vou dos meus filhos. E trazendo ele para cá, traz muitos patrocinadores, colaboradores. E ele está lançando hoje o Agricultura. Esse nome não é muito bonito? Agricultura é coisa que vem da cabeça dele. Ele tem esse... Todo dia ele monta um projeto novo. E eu pedi para ele, falei, Renatão, quero fazer uma live sua lá em Dourados. Desde o começo dessa pandemia eu venho falando, vamos fazer uma lá em Dourados. E chegou a hora. E esse dia lindo está presenteando nós, né? E quem não poderia faltar neste evento especial é a minha amiga, diretora do Hospital de Amor, Eli Oliveira. Eli, nós já sabemos que o Hospital de Amor tem uma carreta que anda não só em Dourados, mas em todo o município, fazendo exames de prevenção. E eu soube em primeira mão que agora nós teremos o endereço físico aqui também. Está certa essa informação? Está corretíssima, Ivânia. Provavelmente até o final de outubro nós vamos estar tendo lançamento. Com a pandemia a gente não vai conseguir fazer um evento. Mas com certeza no final de outubro aqui no Medical Center, na Isat, Bussuã, 1796, sala 14, até decorei, você viu? Vai ser o local físico onde vai estar recebendo as mulheres para fazer o seu diagnóstico precoce. Quem está em casa e de repente se sentiu motivado pela causa, sentiu o coração tocado e quer contribuir de alguma forma, como pode fazer? Olha, é só procurar a Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados, tá? Nós temos uma página no Instagram, lá tem todos os dados, tá? Apoiadores Dourados. Música Música Tchau, tchau.